Vem o sol, vem a boa disposição, vêm as festas de verão. O Ideal Corpo celebra o início desta estação, num momento bem divertido, na Quinta de Cepeda. Fico desse lado. Esta festa de verão já é recorrente. Atualmente, ou melhor, hoje em dia, quisemos fazer uma festa de verão. Nos anos anteriores fizemos a festa branca, Ideal Corpo. No fundo é uma festa na qual nós tentamos fazer com que as pessoas se sintam de alguma forma relaxadas, um ambiente diferente, boa música. Este ano também vamos ter uma música ao vivo, vamos ter o DJ. E, portanto, vamos fazer aqui, acho que as pessoas vão se sentir bem e conviver um bocadinho também fora do ambiente do ginásio, que faz parte e, no fundo, estreita laços entre o staff e os clientes. Mais do que só um espaço de treino, o Ideal Corpo é uma família, como nós costumamos dizer. E estes eventos são criados para as pessoas, são para todos os alunos e familiares, mesmo aqueles que não andam cá no ginásio, são todos convidados a frequentar e a aparecer. E, portanto, acho que é um ambiente muito bom para treinar. O Ideal Corpo acho que é o melhor ginásio. Porquê é que gosta do ginásio Ideal Corpo? Porquê é que é a sua eleição para tratar de si? Pelo que faço lá e pelo que o pessoal também convive comigo e pelos trabalhadores que trabalham lá. Estão os dois muito elegantes. Pensaram ao pormenor o que é que iam vestir hoje? Por norma, as festas de verão requer, assim, roupas simples, peças simples, boassantes, cabelos, o mais natural possível. As festas de verão, os tanseitos, são todos assim. Eu acho que sim. Uma palavra que define o Ideal Corpo? Brilhantes. Parece-me bem para verão. Uma palavra, Ana. Especiais, diferentes. Optam pela diferença. É a nossa filosofia, Ideal Corpo, animar, quer nas aulas e depois proporcionar a esta gente e a estes alunos fantásticos toda esta magia, digamos assim, e boa animação, bom convívio e tudo a descibir. Porquê é que o Ideal Corpo é especial? Uma palavra que define o Ideal Corpo? Ei, agora, porquê é que é especial? Além do todo este glamour. Porque não é só um, porque são dois, são três, são os dois ginásios, é a nova boxe, é a quinta de cepeda, é tudo num espaço só. Portanto, o associado do Ideal Corpo tem acesso a um sem número de espaços, seja na vertente de lazer, seja na vertente de esporto, seja na questão do hotel também. Portanto, acho que sim, não é um, são dois, são três, são quatro, é por aí fora e acho que não ficaramos por aqui. O Ideal Corpo é, com certeza, o ginásio mais completo da região. Para além do espaço de fitness, com aulas de grupo, com sala de exercício, temos uma piscina que nos marca, que marca a diferença em relação a quase todos os espaços aqui da zona. Temos boxe, temos artes marciais, portanto, na zona do Valde Souza, essencialmente, somos o ginásio mais completo, com certeza. Para além disso, para além do que já falei, possamos um serviço de estética, com vários tratamentos e com muitas possibilidades que quem quiser conhecer-nos pode explorar, com certeza vai ficar agradável. O que é que o Ideal Corpo se diferencia, mesmo por esta boa disposição e por estes eventos? Sim, sim, sem dúvida. Também a união da equipa é bastante importante e nota-se, sempre, em todos os eventos. E também é um grupo que procura a inovação, que procura simpatizar com os alunos e criar aquele elo de ligação. Na minha companhia já tenho um grupo de atletas bastante animado. Sara, o que é que estás a achar do ambiente desta festa de verão? Muito legal. O que é que estás a gostar mais? Antes tudo, dar bebidas. Muito bem. E a decoração e todo este espaço, quinta de cepeda, o que é que estás a achar, Inês? Eu acho que este espaço, por acaso, é um espaço aberto no verão. É uma coisa excelente para as pessoas virem para aqui, dá sempre para conviver cá fora, é melhor do que estar fechado. E é sempre muito mais agradável, porque é muito bonito estar aqui. O que é que frequenta o Ideal Corpo? Eu gosto, os treinadores são todos muito simpáticos e acabamos por obter os resultados que queremos no ginásio. O que é que estás a achar desta festa de verão? Estou gostando muito, muitas pessoas bonitas, bem arrumadas. É uma festa de alto nível. Nós, na próxima época, em setembro, vamos ter muitas novidades, novas aulas, novas modalidades. E, portanto, acho que quem não conhece, deve, com certeza, vir ao Ideal Corpo, experimentar. Não perde nada. Aliás, eu acho que ganha, ganha tudo, sem dúvida. Quero convidar as pessoas que ainda não conhecem o Ideal Corpo para visitarem. Ah, sim, vale a pena vir treinar ao Ideal Corpo. Muito, muito bom. Com o apoio. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma